De onde vem, esse amigo que machuca a gente Tá tudo errado, fogo cruzado Que a gente não consegue se entender Por que não me telefona, dê notícias de você De onde vem, o prazer, o melhor é te esquecer É a sua indiferença que me mata É uma emoção agora dentro de mim Até que diga, rapaz, coração de vida em todas as suas faltas Uma morte é o começo, outra é o fim É a sua indiferença que me mata Que me mata Que me mata Coração de vida em todas as suas faltas Uma parte é doer, seu outro é o fim Fala pra mim Diz a verdade Então de repente Quero saber Da onde vem, esse amigo que machuca a gente Tá tudo errado, fogo cruzado Que a gente não consegue se entender Por que não me telefona, dê notícias de você E dá o menos prazer, o melhor é te esquecer É a sua indiferença que me mata É o mesmo nó dentro de mim Ah, meu Deus Coração de vida em dois Da sua falta É a sua indiferença que me mata É a sua indiferença que me mata Que me mata Que me mata Coração de vida em dois Na sua falta É a sua indiferença que me mata Que me mata Coração de vida em dois Na sua falta É a sua falta É a sua indiferença que me mata É a sua falta É a sua falta É a sua falta É a sua falta